Meus parceiros, antes de começar o vídeo, eu vim falar pra vocês da Bet7K, meus parceiros, a Bet7K é um site que tá fechadão aqui com nós, certo? O link vai tá fixado aí nos comentários, certo meus parceiros? Só você clicar, fazer seu cadastro, coloca sua moeda lá e bora fazer um vale, meus parceiros. Lembrando, maior pra 18 anos, porque é um cassino, então se cadastra se for maior de 18 anos, meus parceiros. Lá não tem limite de saque, colocou um real, fez dois, pode sacar, não é igual essas plataformas, mano, que tem limite de saque, faz você perder todo o dinheiro, certo? E é marcha, lá tem o tigre, tem o boi, tem o ratinho, vários, mano, tem roleta, tem aviator, tem spaceman, tem as mina, tem tudo. Certo, meus parceiros? Vamos de marcha e é isso. Salve, salve, rapaziada, começando de novo pra vocês, certo, meus parceiros, mano? Tamo aqui no raid 2 hoje, certo, meus parceiros? Raid 2, é o 2 ou o 3, João? É o 3, rapaziada, falei errado, é o 3. Mas foi um lance de tudo, vou tá pedindo um favor pra vocês, mano, já senta o dano no botão do like, certo? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos tá deixando seu comentário que é muito importante. Me siga no Instagram, que é Vitor016, e vamos de marcha, rapaziada. Hoje nós estamos aqui com o parceiro, com o João, tamo de África Zona, o bichão tá de CB1000, e vai ser só daquele modelo, né, rapaziada? Dá uma atenção. Cê é louco, hoje vai ser procedimento na África, meus parceiros. Tá acompanhando, ó, parceiro, tá na maior chave, dá uma atenção. E África Zona, irmão, acompanha. Ó. Toma. Chora, Pantesca. Toma, meus parceiros. Vamos ver se sai um puro. Acompanha. Xiii. Mandando reduzido, gasga. Toma. Acompanha. Hoje vai ser procedimento na África Zona, meus parceiros. parceros. Vamos esperar ele. Toma, Fica Zona Black. Cê é louco. Olha. Bicho é cavalo, hein, jão. Toma, CB1000. Ah, não. Cê é aqui, meus parceiros. Ó. Toma. Olha. Cê é louco. Toma, meus parceiros. Ai, nossa. Levei lá pra rola, meus parceiros. Nossa, caiu também. É só comigo ou o seu também buga, parça? Às vezes o carinha sai da moto sozinho, tá ligado? No grauzinho. Sai. Zulado, hein. Os caras tinham que arrumar, mano. Então. Toma. Olha lá. Nem do grau direito, rapaziada. Nem caiu da moto. Vamos ver se eu deixar o TCS no médio, mano. O meu tá ligado, mano. Então, o seu também tá caindo? Acho que é bug mesmo. É bug, meus parceiros. Ele vai com as mágicas. Isso que é osso, tá ligado, rapaziada? Os caras tinham que arrumar essa parada, mano. Mas agora tá saindo raio de T5. Os caras, tá ligado? Nem se preocupa mais, meus parceiros. Mas toma. A Ficazona tá dando forte. Não trouxe. Toma. Ride Willing. Toma. Vamos acelerar a panchia. Nossa. Já potei aqui. 200 na África, papá. 220 na descida. 130. Mostra. Ai, ai. Nossa. Já era, família. Meu Deus. Se fosse na vida real ali. Aixe, mano. Olha lá, mano. Meu tomou ruim, mano. Tá zoado o freio aí, irmão? Tá ruim pra caramba. E da frente fica pegando. Vamos ver, vamos ver. Se eu deixar no baixo o TCS, como que fica. Nossa. Que roda, meus parceiros. Toma. Tem que ser na maciota, meus parceiros. Toma. Muito bruta, mano. Vamos ver. Toma. A terceira não levanta. Nossa. Será que não atirou o anti-empinado, parça? Tem isso também, né? Eu tirei. Tirou? Eu tirei. Toma. Opa, meus parceiros. Fala que esse jogo não tem embreagem, mano. Isso que é treta. Ai. Nossa. Bati na cerca ali. Ó, um grau. Opa. A melodia, meus parceiros. Nossa. Não tem embreagem, a moto vai embora. Logo, a gente ia tentar jogar neutrão, mano. Mas neutrão tem que jogar mó devagar, ó. Eita. Tem que colocar um pré-corte aqui na bichona. Inxalá, mano. Zoado essa fita, rapaziada. A gente vai mandar os puros, mano. O carinha nem levanta a moto. Toma. Aqui é pra mandar só a coma. Só os de ladinho assim. Nem dá pra manter, meus parceiros. Ó. Se manter, tá ligado. Toma. Procedimento, paparaco. Qual foi, meus parceiros? Toma. O moto já tá tudo ralado, já. Toma. Você é louco. A frita zona dá pra vir bonito no de lado, hein. Ó. Mano, se faz só essas mãos de volta que ela faz bug aí. Então, será? Eu acho que é, porque eu tava andando com a alta antes, ela caía. Agora com essa daqui, não. Ó. Opa, no de ladão. Nossa. Toma. Ai, mano. Olha lá, família. Zoado, mano. Será? Rapaziada, agora eu não sei se é o bug das motos altas do que o João falou. Ou se, família. Pode ser, mano. É o bug do jogo entre si, tá ligado? Mas é macho. Por enquanto, dá pra mexer vinhando aqui. Vamos dar uma acelerada, João. Vamos dar uma acelerada. Calma aí. Vamos dar uma acelerada na plantia. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver se ela fica é boa pra eu pegar a estradona aqui, ó. Tá uma curvona aqui, meus parceiros. Só calma que eu tô sem freio da frente, viu? Demorou. Nossa. Só na reduzida. Vamos esperar o João, meus parceiros. Eita. Essa câmera aqui também é chave, hein, rapaziada. Vamos acelerar em terceira. Ó. Bagulho nem levanta, meus parceiros. Ficou? Não vou mostrar pra vocês, ó. Nem levanta, o carinha já cai, ó. Acompanha. Ó, aqui deu pra manter, hein. Toma. Vamos esperar o João. O João tá vindo aí. Tô aqui atrás. Cadê a CB Melee? Manda, manda a CB Melee. Passeio puro. Ó. A senhora passou, fome, meus parceiros. Ó, ó. Quebrou. Toma. Vixe, veio o freio, cara. Nossa. Nossa. Passou, foi reto, meus parceiros. Toma. Aliviado pra ir da frente. Toma, acompanha, rapaziada. Por quê? Toma. Pô, devia ter um joguinho assim de grau, mano, assim. Do hard, tá ligado? Sim. Mandar uns punos, né? Embreagem. Não, pensou. Fiz segunda do MDX com esse gráfico aqui. Aí, rapaziada. Deu nem pra ralar, mano. Era que eu ia ralar, meus parceiros. O bagulho logo virou, mano. Deu virote. Tem umas motos que rala, mano. Sim. Já ralei umas motos, parça. Só que, mano... Ah, é de foda, né? Aqui tá a zona, tá dando um bolete. Vamos acelerar, mano. Vamos acelerar. Vamos ver, rapaziada. Vamos pegar o acelerando. Toma. Nossa, o freio. Nossa, o freio mata. João tá sempre preso da frente. O freio está trazendo um alto escapote, hein, rapaziada. Nossa, olha aqui, mano. Olha, olha. Passei e foi reto na curva, meus parceiros. Será que dá pra... Será que dá pra fazer um borrachão com ela? Vamos ver. Acho que dá, hein. É, eu não tenho preso. Olha, meus parceiros. Acompanha. Vambora, vambora. Acompanha, o parceiro tá na chave, hein. Isso, não, gente. Acompanha, olha o ronco da África Zona, irmão. Nossa. Ai, nossa. Bolete, hein, rapaziada. Vamos ver se é um de primeirinho, devagarinho. Nossa, é só gravar de gosto. Tô vendo os detetores, olha. É só gravar pra uma formiga, meus parceiros. Porque tá ligado. Se for ralar, mano. Bagulho e o carinha logo vira pra trás, esse bração. Ó. Ah, mano. Ainda ele coloca o peitão lá no painel, mano. Mó jago, isso, mano. Ó, vamos ver se é um de terceirinha. Nossa, quase me deu pra ser. Olha. Que roda, mano. Não dá, mano. Vamos ver, rapaziada. Só uma chave. Toma. Olha, mano. Antes vai mandar pra nós usar um chave, tá ligado, meus parceiros? Só que, mano, antes não caia desse jeito, não. Toma. Tá estranho. Tá dando umas puladas a roda, mano. Olha lá. Parece que tá com tração, meus parceiros. Vamos desligar e... Mano, desliguei tudo a tração. Vou ver. Vou desligar tudo pra ver. No painel. Hã? O OBS, quando tá ligado, ele fica no painel ali também, parecendo. Não, tá desligado. Você tá no farol alto. Olha. O bichona é bruto, hein, meus parceiros. Olha. Você é louco, aí. Vamos tirar um peguinha, vai. Vamos ver. É, vamos subir num grau aqui, ó. Vamos mandar, então, vai. Vamos ver se tá de quarta. Aí, mano. Se tiver essa embreagem, dá pra mandar, meus parceiros. Toma. Só de segunda, bichona, vem. Toma. Tem que ser devagar ainda. Toma. Nossa, agora deu pra mandar, parceiro. Vamos ver, meus parceiros. Não vai virar. Aí, agora tá dando pra mandar, parece, hein. Toma. Nossa. Vamos ver se na decidinha dá pra mandar um raspão. Vamos ver, meus parceiros. Acompanha. A gente fez o freio aqui, levado aqui, hein. Ah, nem puxei a moto, carinha de caralho, mano. A gente tem que tá um pouquinho rápido, meus parceiros. Se pá, vamos ver. Ixi, mané. Felizmente, tá aqui esse bugzão aí mesmo, rapaziada. Tem hora que sai, tem hora que não sai. Agora o freio que é ruim, hein, meus parceiros. Não segura nada, nem derrapa. Se fosse bom, já tava bom demais. Toma. Toma, acompanha. Na decidona. Vamos embora. Nossa. Mas aí, família, é o seguinte. Vou tá fazendo um juzão por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, certo, meus parceiros? Toma aquela melodia de Aftazona. Toma, rapaziada. Só pra finalizar daquele naipão, certo? Tamo junto. Forte abraço pra todos. Fiquem com Deus. E até o juzão, hein, rapaziada? Aguarde que logo, logo no canal a gente vai trazer os motovlogs. Certo, meus parceiros? Vocês vão gostar. Vai dar aquela mudada no canal e aquela chaveada. Espero que vocês me apoiem logo, logo, afaziada. Esse mês agora que eu entrar, se pá, já vai começar essa nova fase do canal. Certo? Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, Fui, Fui. E é, Marcos. Prazer. Um abraço. E é, Marcos.